Ô, Zé Butino! Ô, Tião! Bom! Por que é que tu não casa, homem? E arruma uma mulher por modo de você ter uma parceira? Ai, ai, ai! Se fecha para a queda! Eu não quero saber de casamento, não! E, oita! Eu só não arrumo mulher por modo que eu não quero! Porque se eu quisesse, o que mais tem é mulher no meu pé! Ó, pra você ver! Mas, Zé, tu para de ser mentiroso, homem! Ai, ai, ai! Fica você sabendo que esturdia! Olha, eu fui lá na casa de show absoluta, sentei em uma mesa, pedi uma cerveja, fiquei lá bem na minha de boa e três mulheres ficam me espiando! Três! Eita! É mesmo? Tião, você sabe o que é mulher bonita? Hoje eu sei! Então, homem, agora multiplica por dez! Elas não se aguentaram, vieram e sentaram na minha mesa! As três, ficou sentado na minha mesa! Como eu não sou mão de vaca nem nada, né? Sou um cavaleiro! Eu peguei, eu paguei uma bebida para cada uma delas! E depois, me levantei e fui embora! Voltei para a roça e elas ficaram lá, na casa de show absoluta! Ficaram lá! Mas, Zé, você foi na casa de show absoluta, três mulheres deram em cima de você e você não ficou com nenhuma! Ah, Tião, é por modo que eu só tinha dinheiro para pagar as bebidas mesmo! Fala, meu povoado! E aí, gosta da risada? Então, me segue lá no Instagram também! Por modo que nós prosear por lá, lá a gente pode ter um pouquinho mais de proximidade! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!